Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruna. Vou deixar as minhas outras redes aqui, vão lá me seguir. E o vídeo de hoje é um vídeo de arrume-se comigo. Hoje é dia de jogo do Brasil na Copa. Eu estou indo trabalhar agora em torno de umas 6 horas da manhã. E eu resolvi me arrumar com vocês, porque é um dia diferente. É o jogo do Brasil, eu vou sair mais cedo para assistir o jogo, enfim. Bora para o arrume-se comigo! Bom, e quem é seguidora raiz já sabe que meus vídeos no banheiro são narrados por causa do exaustor. Comecei hidratando meus lábios, gente, porque minha boca estava tão seca nesse dia. Comecei a pele pela hidratação, espalhei Cicaplast Balm na pele. Eu faço uma camada generosa porque minha pele é muito seca. E eu não sei o que está acontecendo nesses últimos dias, que ela anda mais seca ainda. Um segundo passo também é importantíssimo. Mesmo que você não faça skincare diariamente, passe seu protetorzinho solar. É muito importante e você vai agradecer mais para frente. E eu estou usando esse da Biore, que é o Milk. Eu achei ele bem bom, gente. Gostei bastante dele. Música Vamos começar pela base. Eu estou usando uma misturinha dessa base Shield da Caterine Hill com a base fluida da Fale Beauty. Fica bem interessante na minha pele, mesmo porque uma está mais escura, a outra está mais clara e acaba equilibrando tudo. Vou espalhando tudo com a esponjinha úmida. Música Para o corretivo também acabo usando dois. Esse da Natura Una é bem da cor da minha pele, então eu uso ele para corrigir e camuflar as olheiras. E mais para o final da maquiagem, eu volto com o da Ruby Kisses só para iluminar. Lembrando, gente, que maquiagem não é uma especialidade minha, tá? Eu só sei dar um jeito na minha cara. Música Como eu tenho bastante olheira, eu gosto de espalhar o corretivo com os dedos, porque eu acho que traz mais cobertura. Música Para o contorno, eu estou usando o contorno mais escuro da Tracta. E eu faço dois traços assim e vou esfumando. Como vocês vão perceber, esse contorno esfuma super bem. E ele não é super pigmentado, então essa quantidade está ótima para a minha pele. Música Como eu tinha recém feito a sobrancelha, eu só dei uma penteadinha nela e preenchi as falhinhas com esse quartetinho da Ruby Ruby. Música Mas ele é um rosinha mais forte, ó. Vou mostrar novamente aí. E ele fica super natural na minha pele. Além de ser um blush ótimo para as cartelas de inverno, já que ele traz um fundo arrocheado que fica super bonito. Música Gente, estávamos falando de maquiagem leve para o trabalho, então só esfumei a raiz dos cílios com marronzinho, só para dar mais volume na máscara de cílios. Música É nesse momento que eu volto com o corretivo mais claro para iluminar. Música Dei uma seladinha de leve só na área dos olhos e na região da boca e do nariz, porque eu ainda ia tomar café da manhã e não queria que borrasse. Bom, gente, eu fiquei pensando muito no que eu ia usar hoje, porque eu queria que tivesse as cores do Brasil, mas sem ser caricato demais, porque eu ainda vou trabalhar, né? Separei o tênis aqui, gente, o tênis está na cama porque ele está limpinho, tá? Separei esse tênis porque eu quero estar preparada para o conforto, caso eu tenha que caminhar, alguma coisa assim. Eu uso o transporte público e nesses dias de jogo, gente, fica uma loucura. Separei essa camisetinha verde com o colar para trazer uma graça. Vou com essa calça jeans reta, porque hoje é um dia mais descontraído mesmo. E só para trazer um toque de escritório, vou colocar o blazer off-white e separei a bolsinha branca. Vamos ver como tudo isso ficou no corpo. Bom, gente, coloquei aqui no corpo, eu adorei a proposta. Ficou aquele look bem casual, com aquele toque de elegância, para a gente não esquecer que está indo trabalhar, né? É jogo do Brasil, é, mas estamos indo trabalhar. E o look ficou bem legal, gostei bastante. Deixa eu pegar a bolsa aqui para mostrar para vocês. O look final ficou assim. Ficou bem na pegada que eu queria mesmo. É, deixa eu só dar os créditos. A calça é da C&A, o tênis é da Renner. Este blazer é de uma loja que chama TM Brand, mas é muito antigo, gente. Eu não morava nem nesse apartamento ainda quando eu comprei. Coloquei aqui minha blusinha verde, que não tem marca. E o colarzinho também é da Raia Presentes. A bolsa é da C&A, que eu sei que vocês vão me perguntar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Estou pronta para mais um dia de trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Já peço que deixe o seu like, que inscreva-se no canal. Por aqui, falamos sobre moda, autoestima, beleza e lifestyle. Tenho certeza que vocês vão gostar. Agradeço por assistirem até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.